Música Estamos iniciando a terceira mesa de debate do Fórum São Paulo com convidados aqui bastante especiais hoje, né? O Fórum São Paulo está aí já nessa maratona de debate agradecendo a TV Gabiru São Paulo, TV Gabiru Bahia meu amigo Walter Gabiru que está arrebentando uma audiência aí em São Paulo e em todo o sertão baiano, muito obrigado por mais essa oportunidade e vamos falar agora, vamos conversar com a Maria Cícera Mineiro da Silva ela é pedagoga e uma das maiores líderes comunitárias da Zona Sul Boa tarde Cícera Boa tarde, boa tarde, boa tarde Bom, a gente vai falar de educação a gente vive num mundo e num país com um analfabetismo funcional altíssimo mas muita gente confunde educação com ensino eu acho que educação e ensino são coisas separadas não tem, às vezes, até muita relação o Estado não faz educação para mim o Estado faz ensino educação vai bem além daquilo que o Estado aplica mas se a gente for, Cícera em 2017, se ela pesquisa que o Brasil perdeu na educação na educação, na qualidade do ensino para Guiné-Bissau que é um paizinho pequenininho com um milhão e meio de habitantes e o Brasil perdeu em matemática para Guiné-Bissau em 2018 o Brasil perdeu para Burguina Faso que é um país menor do que Guiné-Bissau é um país que não chega a um milhão de habitantes como é que você vê a questão hoje da educação no Brasil? Olha, levando em conta, né gente que a educação é um complemento importante para a vida, para a vida inteira eu acho que a educação faz parte desde quando a gente nasce e daí eu começo a lembrar do meu passado, né, lá atrás onde o Brasil sempre teve dificuldade nessa questão da educação eu lembro que nos anos 60 anos 60 quando o Brasil apareceu um programa chamado Escola Radiofônica não sei se alguém lembra disso diz que eu tinha uma negra dos 14, 15 anos só que lá no Nordeste eu morava num bairro operário tinha a vida de pescadores e tudo mais aprendi a ler muito cedo e meu pai me ensinou matemática muito cedo e o que é que eu percebi é que com nove anos de idade as pessoas mais velhas me chamavam para fazer conta o pessoal das vendas ninguém sabia ler e escrever então, quer dizer, o problema do analfabetismo no Brasil o problema com o ensino isso já veio de muito tempo né, desde a ditadura desde aquelas épocas não começou agora e daí as pessoas me chamavam aquele pessoal que tinha na venda, né eles chamavam na venda os mercados pediam para o meu pai deixa sua filha aí lá em casa fazer o cálculo das pessoas que compraram fiato e eu ia lá comprar e o que eu ia lá fazer e o que é que eu descobri descobri, eu fiquei trazendo atenção daquele povo também não sabia ler mas eles tinham mercado eles tinham os pescadores também pesavam seus peixes pagavam os funcionários que limpavam peixes e daí as pessoas não sabem ler mas sabem quem deve sabem quem trabalhou sabem quantos anos trabalhou e tal eu só ia fazer a conta e aí eu descobri que eles conheciam por símbolos aí na igreja eu ouvi falando olha, tem uma escola pelo rádio só precisava de pessoas que voltaram para dar essa aula e aos 14 anos, gente eu convidei aquele povo que me chamava eles até me pagaram para me fazer o escarocônia para eles para eles aprenderem e era um ensino sem metodologia a metodologia que a gente servia era a metodologia do rádio a gente lhe dava o rádio à noite e havia um monte de gente grande, adultos tudo querendo, com a sede de aprender a ler e escrever com sede de aprender também a se posicionar então eu percebi aquilo aos 14 anos e daí eu sei que eu fiquei até os 18 fazendo isso alfabetizando pessoas através da escola radiofônica que era o método do rádio bem, vim para São Paulo e resolvi ser professora eu fiz faculdade ser professora no primeiro ano de faculdade eu comecei já peguei uma sala de aula mas eu percebi outra coisa não há um interesse do governo que as pessoas aprendam não tem, entendeu? não há um trabalho, não há uma motivação não há um incentivo o jovem, ele não tinha o interesse de aprender até que ele não tivesse o interesse de aprender é que a questão da educação, ela começa em casa se ela não tem uma motivação em casa não adianta ela é só a escola, né? então já começou por aí, a educação tem que ter participação da comunidade e da família mas, o que é que a gente percebe no Brasil? se não há um interesse, um investimento no governo, nem reconhecer quem é o mestre, quem dá aula para aquelas crianças imagina se vai ter um interesse para aquelas crianças ou para aquele jovem valorizar a escola não tem outra coisa que acontece no Brasil o ensino não é em primeiro lugar não é em primeiro lugar de trabalho, não é ganhar dinheiro a gente encontra aí muitas crianças trabalhando, vendendo barras só aquelas crianças já não vão nem para a escola porque eles pensam no dinheiro, só pensam no capital então a educação, o Brasil não é prioridade mas, a gente ainda encontra alguns anos que falam dos trabalhos educativos onde essas crianças que participam desses trabalhos, a gente percebe que ela consegue ficar na escola porque ela tem uma motivação aqueles pais que também reconhecem que a educação faz parte da vida, ela é o bem estar da vida também essas crianças conseguem deslanchar, conseguem ser um profissional, conseguem ter um alto grau de instrução mas, quando você pega uma família que pai e mãe precisam trabalhar, que eles nunca estudaram então, o que é que a criança vê naquela família ali? ela vê só assim, meu pai tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro não é estudar gente, tem que ganhar dinheiro e é por isso que eu digo, falta uma motivação, uma diretriz, por parte do governo também além da família, porque a família não pode dar atenção para o filho se uma mãe que sai de casa às 5 da manhã e chega às 10 da noite ela não tem tempo então, o governo tem que ter essa atenção não é investido, mas vamos então a outra coisa também que a gente percebe é que por parte, às vezes, de algumas pessoas da escola que deveria também estar dando essa atenção para elas também, qualquer coisa que esse jovem faça dentro da escola ou qualquer uma resposta mal educada já é um motivo para essa criança ter que mudar da escola do pai ser chamado, aí o pai fica com vergonha, tira da escola, vai trabalhar então, de meu irmão é aí que vem o problema o governo, ele tem que apresentar uma proposta de educação onde essa educação, ela comece na criança desde a creche, desde a creche e também tem um incentivo para aquelas famílias para que essas crianças, elas permaneçam na escola Quando chega 14 anos, ninguém quer mais estudar. O Brasil está assim. Se você fizer qualquer pesquisa, há 10 anos atrás, as crianças saíram da escola aos 14 anos. Ela está abandonando as 10. Você pode ir em qualquer periferia que você encontra. As crianças dos 10 anos em diante, fora da escola. E é muita, não é toda. Pois é, agora uma das coisas que se fala muito, Cícera, é o ensino, o método de ensino no Brasil, é completamente errado pelo que se vê hoje, pela qualidade de ensino que se tem nesse país. A criança forma, ela não forma na faculdade. Na faculdade, realmente, ela forma para ganhar dinheiro. Ela aprende a ganhar dinheiro. A faculdade ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não educa ninguém. Ela ensina você a ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A formação é do ensino fundamental. É até o ensino fundamental que forma. Quem não se formou no ensino fundamental, dificilmente vai ter uma qualidade na faculdade. E por conta disso que a gente vê, hoje, um índice de analfabeto funcional na casa de 46, 48% no Brasil. Que você ser analfabeto não é ruim. Agora, você ser analfabeto funcional é muito ruim. Porque você entra na depressão. Você tem um diploma na parede, na gaveta, que você não sabe usar. Então, você entra nessa depressão. O que que precisa ser feito, Cícera? No ensino fundamental. No ensino fundamental. No ensino fundamental. Para melhorar e para a pessoa formar no ensino fundamental. Porque ele sabe o fundamental. Ele chega na faculdade sem essa base estrutural. Ele chega com a qualidade ruim no ensino. E aí, ele não aprende sequer a ganhar dinheiro. O que que o governo tem que fazer? E já, já perguntando, já fazendo a segunda, então. Qual é o papel da sociedade civil organizada, das entidades, da família, atuando junto com o governo? Mas o que que o governo tem que fazer para melhorar esse ensino fundamental? Olha, em primeiro lugar, a criança ela tem que ser analfabetizada com estabilidade para a operação. Que é o fundamental. Que é o fundamental do ensino. Que ela tem que saber. Porque, eu te digo isso, que a gente hoje pega uma criança do sexto ano. Onde ela não sabe. Ela sabe uma operação e acompanha os dedos. Que é a conta de mais. Que eles chamam de mais. Que é a adição. Aí, a gente pergunta, onde é que está o erro? Ela não consegue fazer, completar uma oração. Ela não consegue compreender o texto. Né? Isso é do sexto, sétimo ano. Então, onde é que está o erro, gente? O erro está na alfabetização do meu irmão. Ele está na alfabetização. Então, a gente tem que fazer o que? Preparar melhor os professores. Pagar melhor também do que o doutor. Porque não é justo. Um professor, ele forma médico, ele forma advogado, ele forma as pessoas dos mais altos graus aí. E ele, o que ele ganha, ele tem que correr três, quatro escolas para poder ter um salário, uma renda. Para poder pagar aluguel, comer e manter o carro. É justo. Chega na sala de aula, chega cansado. É mal pago o professor. Ele não tem nem tempo de motivar aqueles ângulos. A alfabetização, hoje, eu acho que o profissional de ensino que tinha que ser bem pago é o professor que faz a alfabetização. A alfabetização, ela tem que começar nos cinco anos. Aos cinco anos, tem condições de cinco anos em diante para essa criança ser alfabetizada nos cinco, sete, oito anos e conhecer as quatro operações. Que isso é o fundamental. Porque o resto aí você aprende. Se você não tiver essa base, tiver um texto, interpretar um texto e saber as quatro operações, você não faz mais nada. E o erro, ele está vindo da parte de alfabetização. Então, a gente tem que melhorar o nível desses professores. Porque quando a gente fala em método, metodologia, o método, ele... cada pessoa tem uma forma de aprender. Sabe? Às vezes tem um aluno que aprende com um professor, sei lá, com uma conta de multiplicar, mas tem um outro que consegue aprender com um amigo. Ele não é professor. Tem um outro que consegue aprender com um pai. Então, o método, ele... ele independe, não é método de paiado, não é essa questão. A questão é um incentivo, na verdade. E se pensar que uma criança com cinco, seis, sete anos ainda tem que brincar na escola, aí não pode, né? A outra pergunta, então, se você está na região do Campo Vinho, que é um bairro da periferia de São Paulo. Aquela região, Campo Vinho, Campo Radom, aquela região toda tem 1 milhão e 200 milhão de habitantes. Quer dizer, é maior do que o Guina Fácil e quase o tamanho do Guiné-de-Sau, que é um país. Um professor, ele tem uma carga horária, né? E, vamos pegar aquela região, ele dá aula em quantas escolas? Ou ele só dá aula em uma escola? É de duas escolas para frente, em uma só. Ou ele dá de manhã e à noite, e muito ele dá de manhã e de tarde e de noite, para completar sua renda. Outros trabalham no estado e trabalham em escola em bolas de particular. Entendeu? Então, o salário do professor, ele tem que melhorar e o professor conseguir se dedicar a uma única escola. Ele não pode ficar saindo daqui meio-dia para entrar meio-dia e sair do Capão Redondo para ir lá para o Jardim Ângela, para estar lá em 30, 40 minutos. Então, nós vamos entender uma coisa aqui. O professor que está em duas escolas, ele sai de uma escola, ele, dependendo de onde for a saúde da escola, ele desloca em mais ou menos meia hora para chegar na escola, com o trânsito de São Paulo. Exatamente. Ele tem que parar para almoçar. Pode-se dizer, então, que ele já chega no final de semana, no final de semana, na sexta-feira, ele já chega totalmente esgotado, totalmente irritado e com a sua qualidade educacional reduz. 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 Porque a criança, em fase de afacatização, ela precisa de uma atenção até mesmo individual. Agora, um professor que já saiu de uma escola, meio-dia, meio-dia, meio-dia na outra, ele vai ter essa cabeça de ficar dando atenção individualmente? Reduz. Porque, às vezes, é necessário. Não digo todos, porque, às vezes, o método não serve para todos. Muitas vezes, a gente tem que se dedicar a isso. Então, tem que ter dedicação. Para ter dedicação, tem que ter tempo. E, assim, não abrir mão, também, gente, da questão da escola ter um grupo onde participe a família, a escola, a comunidade. Tem que ter para estar discutindo essas coisas. Daí, a gente já percebeu que isso funciona. Eu tenho alguns programas que é de complementação de horários escolares. Os programas também, eles ajudam muito. É porque, às vezes, a criança, ela tem uma dificuldade na escola, mas, lá no programa do contraturno, ela aprende aquilo ali. A questão da motivação também. São as homens que motivam essas crianças com os programas de jovens, de crianças e adolescentes. Eu fiz uma pesquisa, né? Lá onde eu moro, no bairro que eu moro, eu lembro que a gente tinha um projeto chamado Jovem Cidadão. Foi uma época onde as crianças de 14 anos, a juventude entraram na escola, padronar. Então, eu tinha esse projeto para eles se manterem na escola. Bem, concluindo, gente, o que é que eu percebi? Que 70% daqueles jovens que participaram daquele projeto na época, todos eles têm uma profissão definida. Em profissão, temos 20% deles que fizeram universidade, temos 50% que conseguiram fazer ETEC. Então, para vocês perceberem que a comunidade, ela ajuda. Se o governo der essa oportunidade, né? Então, tem que ter problemas para essa juventude dos 14 anos para frente. Então, vai estar sendo maravilhoso. Alguma arrasagem que ficou lá atrás dá para ser corrigido. Mas eu ainda digo, o incentivo tem que vir do governo para os professores que trabalham na fase da alfabetização. Que é aí que é o erro. Obrigado pela participação hoje aqui, nessa mesa de debate do Fórum São Paulo. Terceira mesa de debate que faz aqui uma cobertura da TV SKU. Muito obrigado. Muito obrigado, Cícera, para as tuas considerações finais que a gente encerrar com você. Bem, gente. Primeiro, vou parabenizar vocês aí pela iniciativa dessa live. Segundo, para a gente promover e não reconhecer o trabalho do professor. O professor tem que ter reconhecimento. O professor é a profissão prioritária. Se é um professor, não existem os outros profissionais. Obrigada. Olá, você que ainda não conhece o cartão de benefícios da NOPE, eu quero te apresentar. A Clínica NOPE Odonto é o maior centro de atendimento odontológico da região. E preocupados com essa quarentena, nós criamos uma campanha sem precedentes. Milhares de pessoas em nossa região já tem o cartão de benefícios NOPE. Agora é a sua vez de adquirir o seu. Não é convênio e não tem mensalidade. Você vai ter atendimento de emergência, desconto de pessoa jurídica para pessoa física com até 40% de desconto, diagnóstico digital com microcâmera intraoral, radiografia periapical, selante oclusal e uma limpeza completa. O nosso tratamento ortodôntico com uma facilidade sem igual não existe mesmo. Nosso consultor vai esclarecer tudo. E o período aumentou de 12 para 24 meses. Não perca essa oportunidade você também. Nossa equipe te aguarda. Eu sou a doutora Isabela Soufa, coordenadora da Ortodontia e Odonto Pediatra. Então... Obrigado.